Vamos falar a respeito do Minha Casa Minha Vida, programa habitacional popular para garantir mais casas para a comunidade que parece que vai acelerar nessa sua terceira etapa. Minha Casa Minha Vida 3. Quem tem as informações para nós é a Gorete Santos mais uma vez. Ela está ao vivo e fala com a gente a respeito do programa. Gorete, houve reunião entre empresários e o governo para garantir que esse programa saia do papel, ganhe velocidade, ganhe corpo. Gorete? Essa ideia é justamente agilizar. Para se ter uma ideia, nos últimos sete anos aqui no estado do Piauí, pelo programa Minha Casa Minha Vida, foram construídas cerca de 35 mil unidades habitacionais, gerando aí uma economia, um desenvolvimento da ordem de 4 bilhões de reais. Em meio a essa crise, o governo tem buscado algumas alternativas de desenvolvimento da economia e agora, com a liberação do programa, dessa nova etapa do programa, a ideia é agilizar esse processo. A gente vai conversar agora com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, André Bahia, participou dessa reunião ontem com o governo do estado e uma série de órgãos que, na verdade, estão envolvidos em todo esse processo para a liberação dessas casas, da construção dessas casas e nos explica por que envolver tanta gente nessa reunião de ontem, a partir de agora, o que deve ser feito para que, de fato, esse programa saia mais uma vez do papel. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde ao Elson, ao Eli, aos telespectadores todos e a você, Gorete, também. Na verdade, o Minha Casa Minha Vida 3 saiu com a nova faixa, a faixa 1,5. Foi detectado para o Nordeste todo brasileiro, nesta faixa, 40, desculpe, 10 mil unidades. E a regra do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal é a seguinte, os estados que prepararem os seus projetos com maior velocidade, levam, então, as casas. Então, para que foi essa reunião ontem? Nós estivemos com o governador do estado, os presidentes de todos os órgãos que têm alguma ligação com a parte de burocracia ligada à aprovação dos projetos, a Caixa Econômica Federal e os empresários. Para quê? Para darmos as mãos, superarmos todas as burocracias e saímos mais rápidos que os outros estados do Nordeste. A meta lá estabelecida foi para capturarmos, até o final do ano, 150 milhões de reais em obras, que é algo em torno de 1.500 unidades. Então, isso é a meta, o que depende é a gente dar as mãos para ser mais rápido do que os demais estados e trazer esses recursos, então, para o Piauí até o mês de dezembro. Ou seja, isso movimenta a economia, gera emprego e renda e, claro, beneficia uma série de famílias também que estão em busca da casa própria através desse programa Minha Casa Minha Vida. Você fala dessa liberação até o mês de dezembro, até o início desse processo, até o início das construções de fato. Já há uma previsão para isso? Previsão não. Na verdade, a gente quer assinar os contratos até o final do ano, dentro dessa meta que estabelecemos. Obviamente que no ano que vem também serão colocadas novas metas, a gente vai correr atrás também das metas do ano que vem. Mas a ideia é, contratando até o final deste ano, as obras iniciam em janeiro. Então, a gente entraria em janeiro já gerando novos empregos com essas contratações da faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida. Mas também nós estamos atentos à faixa 2, à faixa 3, acima do Minha Casa Minha Vida. Foi uma reunião bastante ampla, com o foco principal na faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida. Para cada um milhão de reais em habitação, são gerados 30 empregos. Então, você tem imposto, geração de empregos e o maior sonho do brasileiro é a casa própria. Para quem não tem, é o maior sonho do brasileiro. Qual o impacto que se prevê para essa nova etapa aqui no estado do Piauí? Já que quem vai sair na frente é que leva, não há um limite de casas, de unidades habitacionais para o estado. Nós temos um limite nacional que para o Nordeste são 10 mil unidades para a faixa 1,5. A gente está querendo dessas 10 mil, que é para o Nordeste todo, levar 15%. É um sonho bem arrojado, que seria 1.500 unidades, 150 milhões de obras aproximadas. O que vai depender é do ambiente de negócio que o estado cria para os empresários poderem aprovar seus projetos, e a gente, então, desenvolver a construção de unidades habitacionais. Quero agradecer, então, a André Bahia, que é o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, trazendo essa informação importante para a gente. Ficamos todos torcendo. Essa reunião de ontem já é um passo importante, já é para agilizar todo esse processo. A gente espera que, de fato, o Piauí saia na frente. São 40 mil unidades para todo o país, 25% para o Nordeste, e o Piauí pode sair com um percentual bastante arrojado, se conseguir, de fato, desburocratizar tudo isso. João, Elson? Obrigado, Gorete, pelas informações. Obrigado também, André Bahia, do Cidoscom. Obrigado pela participação no Jornal do Piauí, trazendo essas informações.